E nesse momento, sindicato e motoristas estão reunidos em uma assembleia para discutir os rumos do movimento. Foi pedido para que eles suspendam a greve, pelo menos, até o mérito ser votado. A repórter Amanda Campos acompanha esse assunto hoje e tem mais informações para a gente ao vivo, lá direto da assembleia. Boa tarde, Amanda. Muito feliz que a decisão de vocês. Muito feliz que a decisão de vocês... Boa tarde, Baratal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes do Anticidade. Depois, a assembleia começou por volta das 11h20 da manhã e ainda está acontecendo. Vamos ouvir agora o presidente do sindicato, o João Stáuzia. Vamos lá. Talvez não o resultado agora, mas o resultado futuro. Isso é visão luta. Visão de companheiros e companheiras que têm capacidade de fazer a veriguação e a data de todo o contexto de luta. Nós vamos agora colocar em votação, mais uma vez, para ser registrado para toda a população de Sorocaba e da nossa região e, por que não, o Nacional tem feito a comunicação para quem está presente. Por isso, eu vou pedir que seja uma votação com a consciência de cada um e não uma votação influenciada pelo sindicato. Mais uma vez, independente do resultado, independente do resultado do julgamento, independente de perder algum benefício, independente do risco de uma grave ilegal, independente de perder dinheiro de serviço, independente de perder PNR, independente de ter 4% apenas do salário e o julgamento, quem está disposto a continuar com a paralisação até o dia do julgamento, levanta as duas mãos e permanece levantado, por favor. Pois é, Barazal, como vocês podem ver, eles realizaram a votação e eles pedem também reajuste salarial de quase 5,5%. A prefeitura já disse que dá o reajuste de cerca de 4%, mas parece que não tem acordo mesmo. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, muito bem, Amanda. Muito obrigado pelas informações. Só lembrando que vai acontecer uma segunda assembleia, uma segunda assembleia, uma segunda votação, hoje, às 18 horas, para referendar esta posição que foi tomada agora há pouco aí. Obrigado, viu, Amanda, pelas informações. Então, pelo menos de momento, está mantida a greve, não vai ser suspensa a decisão de agora à tarde. À noite, vai haver uma nova assembleia para confirmar essa decisão ou não, tá bom?